Daí galera, meu nome é Vinícius Zaganato e esse é o Xadrez Relâmpago. Vamos lá, quarta-feira, nona rodada, Olimpíadas 2018 de Xadrez Batumi. Vamos lá, Brasil, IBCA vs Brasil, agora mesa 2, aí na mesa 1 a gente empatou. Na mesa 2, Luiz Paulo Supi de Brancas contra Yuri Mexicov de Pretas. Vamos lá, temos que ganhar esse negócio aqui que estamos muito mal nesse campeonato aqui. A gente está em o quê? Sexagésimo, somos a vigésima nona melhor equipe e estamos em sexagésimo, o negócio está feio. E4, vamos lá, pionzeta de rei. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, olha aí, não foi um bispo B5 como na outra rodada vai ser um bispo C4, bispo C5. Roque, cavalo F6, D3, Gil Copiano. É isso, D3, é Gil Copiano. D6, C3, Roque, bispo G5, H6, bispo H4, bispo G4. Tamo jogando no colégio, eu acho. Ai, ai, joguei 6.529 vezes só no primeiro ano do segundo grau, esse tipo de partida. Bispo G4, cavalo DBD2. G5, vai pra cima, vai bispo G3, normal, cavalo H5 só pra dobrar, pionzeta. Reio H1, reio H1 já sai ali daquela coluna de, né, de, essa coluna não, essa diagonal. Eu já não sei mais o que é coluna, o que é diagonal. Me ajuda aqui essa diagonal preta aqui, a gente já sai pro cantinho ali com o rei, o cavalo F4. Cavalo F4 desiste de tomar, né, cavalo por bispo. B4, bispo B6, dama C2, tem que defender ali o, o D ali, né, o D3. É, dama F6, cavalo G1, aí joga um A5, vamos quebrar por lá, B5, B5, pode sair daí, cavalo. Cavalo E7, F3, aí o bispo vai pra D7, torre D1. A4, aí A3, rei G7, bispo F2, aí o cavalo vai lá pra C8, G3, cavalo volta ali também pra G6, bispo por B6, cavalo por B6, aí cavalo E2, torre A5. Aí, dama C1, cavalo por C4, cavalo por C4, torre por B5, cavalo E3, bispo H3, torre F2, bispo E6, torre DF1. Tá feio esse negócio aqui, não queria dizer nada, mas... Estamos perdendo, não é só perder um peão aqui, aqui tá feio o bagulho aqui em supi. Isso aqui tá, tá, né, como é que vai fazer esse negócio aqui? Aqui, sabe, como é que você vai estourar aqui? Não temos um bispo aqui. Não estamos usando muito bem esses cavalos, não é porque um cavalo em E2 aqui não é o melhor cavalo do mundo, né? Vamos ser bem sinceros. Então, vamos lá, torre DF1, vamos ver o que ele joga aqui. C6, C4, torre B3, nossa, tá incomodando que um negócio agora. Dama D2, B5, aí F4, é onde a gente vai tentar estourar agora, mas, né? Agora, mas eu acho que... O cara tem, olha, tem todas as peças dele aqui na ala do rei, aqui, passa pra atacar esse rock aí, vai ser o nhanho, né? F4, bispo H3 ali, só pra avacalhar o nosso canhão. Torre G1, E por F4, G por F4, torre B2. Eita! O que eu vou te dizer? Torre B2, dama E1, torre por E2, dama E2, dama E2, g por F4. E aí, dama H5, tá, putz... Dama H5, tá, feio. Dama vai lá pra, né, pra lá? Dama D4, torre F3, eu já tô desbundeado da vida aqui. F por E3, F por E3 aqui, tamo perdendo o quê? Aqui, ele tem dois peões e duas peças por uma torre. Nossa, que passeio. F, H, torre por E3. Agora sim, tamo com uma qualidade aí, a mais, uma qualidade a mais por E2, peão. É, isso aí, um bispo, não, um cavalo, um cavalo e dois peões por uma torre. Tamo melhor? Não, tamo melhor, não tem como tá melhor nesse negócio aqui. É, mas tem um ataque aqui em H. Vamos ver como é que continua isso aqui. Torre H8, defendeu. Torre G4, é, G3, né? Torre de H, G3, dama F6, tem que voltar. Daí, o peãozinho de C pelo B5 ali, daí C5, passou em torre por E3, torre B8. Aí, agora voltamos aqui com a torre para H3 ali, a torre vai para H8. Torre F3, dama E6, aí dama F5. Torre vai lá para E8, B6, d5, dama por dama, torre por dama, torre B1. E o quê? Brancas ganham? Olha isso! Tá, tá, pipana. É, viramos mesmo, hein? Ai, ai, tá bom, Vinícius. Eu acho que eu já tô desacreditado dessa vida. É, aqui não tem mais. Como que vai segurar aquele peão de B lá? Porque a desgracença aí, vocês querem aqui, ó, aqui, sempre aqui a vantagem tá em defender a... Defender e atacar as peças na coluna aqui, tá, da torre, né? Você pegar uma torre, defender o peão assim é sempre mais forte do que defender na horizontal, assim. A mesma coisa é atacar. Quando você tá pegando contra um peão adversário, normalmente é mais forte atacar na coluna do que na linha. Tem pequenas exceções, mas é isso aí. Mas é isso aí, galera! Essa foi a mesa 2 de IBCA vs Brasil. Nona rodada aí que rolou na quarta-feira das Olimpíadas de xadrez Batubi 2018. Vamos lá! Vamos ver o que que rola na mesa 3 aqui. Por enquanto, o match tá 1,5 a meio para o Brasil. O Brasil ganhando aí essa nona rodada. Vamos ver se continua assim. É isso aí, galera! Se inscreve, deixa aquele joinha aí, manda o teu comentário aí e é isso aí. Falou, valeu!